Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha com que eu estou aqui com dona Anaí, a rainha da internet Toda bonita, toda elegante, acabei de dar um banhinho nela, coloquei uma camiseta Acabei de dar banhinho nela, você que me deu banho, me tira dela Mas eu lhe ajudei Não, ajudou nada, quem me ajuda é Deus, Nossa Senhora Coloquei um lencinho bonitinho, uma camiseta Coloquei não, eu coloquei É por isso que os menerinhos chamam de mentirosa A senhora não confirma nada que eu falo com o povo Que é mentira, os menerinhos sabem E é por isso que eles chamam de Ana, mentirosa Os menerinhos falam, esses menerinhos estão precisando levar uma espalmada Os menerinhos não sabem nem falar os festinhos Acho que as mães que ensinam Vixe Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra você É um vídeo rápido que eu vou fazer Uma pessoa aqui, um seguidor aqui da página Eu não sei quem deu essa liberdade a ele Tá convidando eu e mãe Pra tirar foto pelada Pra botar na capa de uma revista Ele disse que vai dar 50 mil a mãe 50 mil pra mim Mil reais Vai ser 100 mil reais Pra gente tirar essas fotos peladas Pra botar na capa de revista Eu só tenho uma coisa a dizer pra esse seguidor Respeite a mim Respeite minha mãe Que nós não somos mulheres de fazer isso Não é, minha mãe? E nem somos esmolé Nós somos ricas, fazendeiras É? É A senhora só tem isso a dizer pra ele? É Será que... O bambu tá gemendo Deve ser viado O bambu tá gemendo de fogos Bambu gemeu Sabe o que é isso? Hum Diga aí Exato Adivinha? Adivinha? Não sei Hum? Não vai falar não? Não Pessoal, eu mandei os meninos soltar uns fogos Agora, comprei uns fogos Deixei ali no jardim pra eles soltarem Ó Vocês estão ouvindo esse fogo? Que dinheiro pra comprar pão? Que dinheiro pra comprar fogos? O senhor comprei E mandei os meninos soltarem Olha aí Olha aí Tá ouvindo? Eu mandei os meninos soltarem fogos Falei, ó Na hora que a carreta chegar aqui Vocês começam a soltar fogos Foi São uns presentinhos de São João Que eu comprei pra distribuir aqui na cidade E a garotada tá muito feliz Vai chegar uma carreta Com mais de 100 Com mais de 100 100 mil presentes Pra gente dar aqui na cidade de Itajú Agora no São João Vou de vergonha, meu Deus Nunca pensei na vida Ter uma filha mentirosa É por isso que os meninos chamam ela de mentirosa Que é pra mim e minha mãe Mentirado Eu e minha mãe Dá pras pessoas agora no São João São camisas Muitas camisas Chapéu de palha Muita coisa bonita Que eu e mãe comprou Não foi, mãe? Olha ela confirmando É que não Olha aí Olha a pauta quebrando Mandei os meninos soltarem Falei, na hora que a carreta dos presentes chegar Na frente de casa Você solta os solos Não foi, mãe? Não Olha a mãe confirmando aqui pra vocês Não Dona Chimbica Dona Naí, tira o dedo do nariz Que a senhora todo dia que tá fazendo o vídeo Fica limpando esse nariz Isso é feio Eu tiro o dedo do meu nariz E meto no cu dela Não fala isso não Isso é feio As pessoas não gostam Ela me respeite Ela me respeite A senhora conhece Dona Chimbica? Nem quer Chibiu Chibica Chimbica Não conheço Bica Não, Chimbica é o nome dela Olha que nome triste Ela é uma seguidora Se não, se não ela se desescreve no canal Olha a diana vai cagar, vai Vai cagar Abre essa mesa, essa cortina Por quê? A senhora quer ver os fogos? Tá cheio de vidro Peraí Já vieram receber os presentes que a gente vai dar Eu e minha mãe nós vamos distribuir Mas os meninos estão pensando que é hoje, pessoal Mas não vai ser hoje Não é, mãe? Presente aí, Natal Ô, padre Sacolino Ô, dona Naí Para de limpar esse nariz Que isso é feio É feio é ficar com o nariz escorrendo catarro Isso é que é feio como o seu Como o nariz dele O padre Sacolino vai retar, viu? Manda ele comprar uma escova pra limpar Eita, nós Isso que é fogo Tá vendo, gente? Aí, ó Tá se olhando o quê? Ah, pinta esse cabelo Cabelo que tá podre O povo da internet falou Que não é pra senhora pintar, não Que tá lindo O povo da internet é que manda, né? Eles é que sabem Mamãe morreu com 84 anos Sem um filho de cabelo branco Foi? E papai morreu novo, novo Tira o dedo do nariz pra falar Que só fica falando com esse dedo no nariz Olha aí os fogos aí, ó Tá vendo? A senhora ficou triste, foi? Eu não Ah, parece que ficou triste Tá desanimada Eu agora vou fazer sabe o quê? Dormir Não, vou encher a banheira de água ali agora E deitar um pouco na banheira Pra relaxar A banheira da onde? A banheira lá do meu banheiro Só se for Só se for o quê? Só se for um tacho grande Que eu tenho um aí A banheira Banheira do Codujeg Eu vou entrar agora na minha banheira, gente Relaxar um pouco Tô precisando de relaxar, tá bom? E vamos que vamos, meu povo Beijo grande, carinhoso, meus amores Abri a cortina aí Abri a cortina Ela quer ver os fogos, viu, gente?